Galera, tamo aqui hoje no encontro da Aldal, toda terça aqui na cidade de São Carlos, ó Vários carrinhos top aí, vários projetos doidos Carro rebaixado, carro turbo, só carro top, galera Olha aí galera, corcinha da NASA aqui, ó GMzão forjado, top demais Dá uma olhada no capricho da montagem desse carro, ó Tudo conexão AN, tampinha de alumínio Carro top, hein Escape no para-choque Onde é a turbina do monstro? Na cara do gol, a turbina do ano aqui Golzão prata aqui, ó Apesão monstruoso, ó Interculadão Top demais, weld na maldade Olha os pneuzinhos Toyuzinho da NASA Monstruoso, galera Dá uma rodada aqui pra vocês verem os detalhes dessa nave aqui, ó Top demais, o weld Ó, ó a interna do bichão Vou caçar o dono dele aqui Ó, quem que é o dono do Gol Prato aqui? Quem que é o dono do Gol Prato aqui? Magnolia Chega aí, mano, chega aí, mano Fala pra nós aí, o que que tem nesse carro aí? Eu não quero saber de mentira, hein Não, ele falou as mentiras Ah, então vai, então O famoso tudão É O 99, tudo forjado Tudo que dá Tudo que dá, galera O que vocês acham? Será que ele tá falando a verdade? Hã? E me fala mais, Scar, que você já pegou pronto? Você que montou ele? Ele era de um véio É Aí A partir de motor eu não fiz nada já Era meio pronta já Aí depois só Foi melhorando só Melhorando, né Pneu, roda Câmbio Turbina Só nas maldades, hein Ah, é só o fundo do posto E o que que anda de injeção, hein? Uma FT350 É Ela das novas, né Turbina qual que é? É uma Avionics 5063 Top Turbininha grande já, hein Intercooler da Mastercooler Radiador Mastercooler Top Radiador de alumínio Top demais, hein Vamos mostrar a interna dele aqui? Tá Vai lá, vai lá Deixa eu entrar aqui Olha, tem até um capacete aqui O cara é rachador, né Deixa eu entrar aqui do outro lado Que é mais fácil pra ver Aí, galera Ó, carro é zero, hein Esses bancos aqui é de que carro? É do G5 Ó, banquinho do G5 FTzinho aqui, ó Wideband lá no painel Top demais Aí, galera, ó Aff, Mario Olha aqui, galera A maldade aqui, ó Dois e quatro de pressão Menino tá escondendo ouro Chama, fio Top E ele foi montado pra Pra essa galera aqui Da ML Race Top, hein Golzão top demais, galera, ó Cash tank aqui na maldade Gol mil, chama Gol mil, ó Vai lá Gol mil Só se for mil cavalos, né, galera Top demais Você tá doido É isso aí, galera Depois vou Ver se eu consigo aqui Falar com o dono aqui, né Da gente ver uma puxadinha desse carro Fazer um videozinho dele andando Aí, galera Vamos andar aqui no monstro agora Vamos dar uma volta no danado Aí Vamos embora dar uma volta, galera Abra um pouco o vidro aqui FTzinho daquele jeito Da NASA Vamos atuando, galera Chama Ronquinho de esportivo Ali, bem Nossa senhora A moto bagaçando tudo Tamanho do pneu da moto, velho Hoje o postur bom tá bom, hein Friozinho Chama, fio E ele é pra bom Só que embaixo ele é vizinho, né, mano É, oito bico, né Oito bico, né Aí os biquinhos de baixo é pequeno É, o bico de 42 E os de alta 160 Aí os bico de 2 entra A circula bancada entra com 2.500 rotação Ok O carro é lisinho demais Só uma chamadinha aqui Vai lá Chama, fio Grava um, que eu vou sair de cima E freio, o que você fez? Nada Nada Tá na mão de Deus Não, é o ventilado de Santana Não, já tá bom Já segura bem, já Vamos aí na caminhada pra colocar o freio nisso que trazia também Pra dar uma melhorada Aí já era Só anda, frear que é bom Já vai complicar Que freia perde, né Isso, que freia perde Esse deixa descer Ai, galera O bagulho é louco, galera O bagulho é louco E hoje tá frio Nossa, turbina bem nervosa Ó o corcinho ali Ó o corcinho Já tá na maldade Saindo já Ó o apizeiro Chama, fio Chama, fio Nossa, vem forte pra caralho É isso aí, galera Quem curtiu aí Deixa o like Compartilha aí O amoeição no golzão Tudão Aqui, ó Golzão 500 cavalos Daquilo e meio Chama, falô Tudão Tudão